Olha, são camisetas importadas, bonés importados, a moda jovem transada aqui da Intercooler, tudo em promoção. Eles estão realmente queimando o estoque e fazendo uma super promoção em todas as peças. Você vai encontrar calças com cordãozinho, cintura baixa, botãozinho, chambré, color, baby look, tem diversos modelos de roupas aqui. Tudo pra você deixar a árvore repleta de presentes. Calças bailarinas em todas as cores, camisetas compridas, amplas, com várias estampas diferentes. E aqui nessa sala, entra Luiz, pode entrar, que eu vou mostrar pro pessoal peças a R$ 4,90. Qualquer peça que você encontra aqui na Intercooler, nesse espaço que eles reservaram pra você de promoções, R$ 4,90. Tem o que, Berenice? Tem o seguinte, você leva duas peças e ganha uma de brinde, além da promoção de R$ 4,90. Ainda sim. Qualquer peça. E tem baby look, tem segunda pele, tem bermuda de chambré, bermuda de saja, camiseta, qualquer peça que você tá olhando, tudo por R$ 4,90. Olha só, bermudão, xadrezinho por R$ 4,90. Vestidos por R$ 4,90, vamos pegar algum deles pra mostrar. Vestido bem amplo, solto, agora pro verão. Tem blusa de viscose, regata de viscose aí do seu lado, Luiz. Várias cores diferentes, várias estampas. Todos os tamanhos. R$ 4,90. Aqui tem o que? Aqui tem sainhas também. Sainhas, tudo por R$ 4,90? Tudo por R$ 4,90. R$ 4,90 tem sainha xadrez, R$ 4,90 pra arrebentar essa promoção aqui na Intercooler. R$ 4,90 levando duas peças. Ainda você ganha uma de presente. Fica desse lado aqui. Qualquer peça. Essa promoção aqui vai até domingo, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. Sábado, domingo, das 8 às 18 horas, né? Exatamente. Rua Gandavo, qual o número? 2, 5, 8. E o telefone daqui é o 5, 4, 9? 9, 4, 1, 6. É a Intercooler. Dando um show pra você levar muito. Eu não mostrei, tem camiseta ainda, R$ 4,90. Gente, é pra levar muita coisa. Vamos pra cá. Cheque predatado, além de... Ah, eu esqueci também. Acima de R$ 100, cheque pro dia 10 de janeiro. Só paga o ano que vem. Vem pra cá. Intercooler. Então, vamos lá. Obrigado.